Fala meu povo canelístico, opa, vamos tirar essa música aqui né, tem uma música aqui que eu gosto, vou pôr um pedacinho dela pra vocês verem qual que é, deixa só um pedacinho só pra vocês verem qual ela que é. Não é essa não, ligar primeiro porque vai desligar depois né, vai fi, deixa eu ver se é essa daqui, é essa mesmo, ó essa música é da hora gente, a versão original é com o Roberto Ribeiro, mas aí o Diogo Nogueira fez essa gravação. Deixa eu cantar no meio pra ver se travessa né, sem eles hoje eu não tenho paz. Mas agora ficou da hora. Está faltando uma coisa em mim, e é você amor, tenho certeza sim. Ó, vem vindo uma moto ali, quer ver ó, deixa eu tirar aqui, senão vai dar, eu acho que vai dar problema, mas tudo bem. Pelo menos se der problema eu corto esse começo de vídeo. Eu vim trabalhar hoje a noite aqui, eu vim no SEAC, agora eu estou indo pra casa, eu passei aqui comprar uns pão né. Minha mulher gosta do pão de queijo que tem no Taustin, um bitelão, mas eu passei lá e tinha acabado. Ué, a mulher está ali olhando para umas plantas, roiadas, será que aquela mulher anda coisada? Ai caramba. Bom, eu vou descer essa rua até lá embaixo, vamos ver para onde que ela vai sair, eu podia virar aqui e já ir ó, mas eu vou até lá embaixo, vamos ver o que que vai dar. Opa, dá tempo, dá tempo, querido. Ó, eu não ia fazer esse vídeo, o vídeo escuro, não, não vai dar certo esse vídeo hein. Olha isso, que escuridão do caramba. Ai, não vai dar certo esse vídeo hein, não vai dar certo. E eu vou pegar uma rua que estiver ali embaixo e vou voltar a escola de dublagem ali ó, mas o meu curso é amanhã. É amanhã? É amanhã. Gente, olha que escuridão do caramba. Que coisa, eu pego o áudio desse vídeo e coloco em outro vídeo para poder usar. É que eu queria fazer esse vídeo para falar para vocês um negócio. Opa, segura agora querido, vem vindo um carro ali, que carros daí, um Versa? Alguma coisa? Alguma coisa. Tá parecendo que eu tô no hashtag escuridão? Olha isso, que carniça. Bom, esse celular, eu descobri um negócio hoje. Você acredita? Que eu fiz um vídeo, bom, não vai dar certo esse vídeo, tá? Esse vídeo não vai ficar legal. Mas beleza. Olha que escuridão do caramba. Por que isso? Podia ter um negócio no celular, né? Fala assim, é filmagem noturna, faz de conta que é de dia. Vamos deixar o celular claro. Aí ficava o celular clarão, coisado. Mas não é o caso aqui ó. Onde tem luz pra caramba, ele ilumina bem. Mas onde não tem, não tem, né? Fazer o que? Não tem, não tem. Mas eu vou falar mesmo assim, eu vou colocar esse vídeo no canal, tá bom? É, eu vou colocar, que se dane. Esse celular, hoje eu coloquei no capacete, né? Pra fazer o vídeo. Porque, vocês viram o vídeo aí eu falando, né? Que a bateria da câmera, calma, calma. Ah não, já foi já. Olha que escargo golosão. Não espera a gente dar uma força, ajudar, dar uma dica, nada. Mas beleza, já foi, já foi. Não deu tudo certo, tá beleza. Eu coloquei ele no capacete e não pus o microfone. Porque eu tava gravando o áudio no meu celular, que tava do lado, no outro microfone lá. Tanto é que o som ficou bom. E vocês acreditam que o som ficou da hora? Ah, ficou baixo, mas ficou bom. Sabe, não ficou com barulheira de vento. Não ficou com barulheira do escapamento da moto. Eu não tô entendendo. O som não quer dar uma força pra mim. Ele não quer ficar legal comigo. Ah, dá licença. Ah, sai fora. Falar nisso, eu preciso marcar o nome de um amigo nosso aí. Ele não é de Bauru. E diz que a mulher dele tá estudando aqui, não sei. A mulher dele, ela acha que tá pra cá. Deve tá no coisa. E ele falou que pra fazer um vídeo lá perto da USP. Eu vou fazer um vídeo. Que dia? Domingo? Domingo não dá, porque a minha mulher vai em domingo... Sábado? Sábado também não dá. Ah, sábado dá, hein. Calma, carro. Tô indo, hein, filho. Você tá vendo o meu farol aqui, hein. E vocês correndo aí no meio da rua, marcando? Eu vou virar aqui. Pensa no escuridão, gente. Não, tá? Esse vídeo vai ficar uma carniça. Ninguém vai ver, mas eu tô fazendo. Vai. É, não pode coisar. O Aeromotocar falou também que faz vídeo indo e vindo do barraco. Do serviço pro barraco. Mas... É... Ele se perde na edição. Eu sou desse jeito também, filho. Só que agora eu fiz uma pasta lá que... Caiu um negócio aqui. Eu fiz uma pasta lá e tô colocando e numerando. Tipo, esse é dia tal, dia tal. Eu vou colocando lá. É que eu não... O duro é assim. Se não precisasse editar, né, o Geraldo? Geraldo Waterton do canal, o Aeromotocar, né? Se não precisasse editar, né, Geraldo? Se eu chegasse e colocasse na internet, tá beleza. A gente acabava de gravar, já mandava a brasa e já era. Mas pra você editar, eu vou dar um balão nessa coisa aqui. Só pra fazer um... Ninguém me ame. Olha, eu não dei seta. Precisa dar seta, não? Ei, tá chovendo, hein? Lá, lá, lá. Opa, pra onde que eu vou? É aqui, ó. Só pra dar uma volta aqui. Só pra gastar o tempo. Né? Eu tenho que fazer isso de moto qualquer dia. Porque na outra câmera da moto de dia dá mais certo. Aí dá o balão aqui. E volta. O que que você... Por que que você fez isso agora? Eu não sei. Eu também não sei. Eu gosto... Eu nunca andei em círculos de carro. Ah, eu me perdi? Não, achei já. Calma. Olha. Tô correndo aí. É atropelado. Já era, hein? Agora nós estamos indo embora. Então é isso daí, hein, pessoal? Eu gravei com o celular. Coloquei o celular no capacete. E o som ficou da hora. É isso que eu não me cloroformo, viu? Ah, eu... Esse vídeo último que vocês viram antes desse daqui. É... É o vídeo que eu tô falando. É o vídeo em questão. Mas como eu tinha feito a gravação no celular, né? Ficou bom. Mas eu... Eu acho que eu não apaguei ele ainda, não. Mas amanhã, na hora que eu for pro serviço e não tiver chovendo, eu for de moto, eu vou fazer um vídeo e vocês vão ver. Eu vou... Eu vou pôr ele de novo do mesmo jeito. Para, pra ver se vem alguém. Os caras não param, mas eu não paro pra todo mundo. E vocês vão ver que vai ficar legal. Era só isso só que eu queria falar. Eu nem vou descer lá pra baixo que vai ficar mais escuro ainda. Eu vou fechar o vídeo aqui mesmo, tá bom? Se vocês achou que o vídeo tá muito escuro, deixa um like. Se vocês achou que o vídeo ficou legal, comenta. E se vocês não achou nada, se inscreve. Ok? 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 Fui! Fui! Tchau, tchau.